Alô, sonho de hits, escuta pai, essa é que o povo Circo da boiú de amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de perigo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Dou na vaquejada, mas com a mente nela O bateiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Circo da boiú de amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de perigo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Dou na vaquejada, mas com a mente nela O bateiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Fobmeire, bebe e sofre 1.0 Eu tenho raiva de você Porque esse beijo já vem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse contato agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na bocada nunca mais Olha eu te ando arrombado nunca mais Juro que eu não volto mais atrás Olha eu correndo pra casa nunca mais Olha eu te ando arrombado nunca mais Eu falo, falo que não quero Mas olha eu aí correndo atrás Eu tenho raiva de você Porque esse beijo já vem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse contato agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu te ando arrombado nunca mais Olha eu te ando arrombado nunca mais Olha eu te ando arrombado nunca mais Juro que eu não volto mais atrás Olha eu correndo pra casa nunca mais Olha eu te ando arrombado nunca mais Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais atrás Olha eu correndo pra casa nunca mais Olha eu te ando arrombado nunca mais Olha eu te ando arrombado nunca mais O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Tendo os problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela Eu não sou ela que te machucou Eu não sou ela que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela que te machucou Eu não sou ela que te enganou Eu não sou ela que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Esse é pra tocar no seu coração Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Me ocupa não Eu não sou ela que te enganou Eu não sou ela que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela que te machucou Eu não sou ela que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Fábio Meire, vem com o probleminha Bebe e sofre 1.0 Quando alguém pergunta a motividade de vagar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Estar assim antes de ter feito O que chamar de erro? Eu chamo de escolha E quero convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija na boca Já sei o que é sair Como ruim da história Então vai Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser sem bosta Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser sem bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Então mente aí Que a culpa é nossa Ser demitido Que a culpa é nossa de ser demitido Então faz Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser sem bosta Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser sem bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa de ser demitido 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 Sou caçado sem casa Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade E de viver por mim Sem você Eu tô carente Desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa alegre Eu tô carente Desses olhos negros Desse teu sorriso Branco, verde e negre Eu tô carente Desse a minha que mata Dessa boca quente Virando tudo Eu tô com saudade Dessa cara linda Me pedindo Fica só mais um segundo Tô beijando Meu beijo Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Não há poesia Não há poesia e forma de canção Sem você Sou caçado sem casa Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade E de viver por mim E de viver por mim E de viver por mim Sem você Fábio Meire Fábio Meire Eu te juro Sempre mesmo Se você Tivesse com os seus motivos Pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas na vida Meu lado É uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer masculhar Mascula Se eu tivesse que Ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que Ter Duas Não seria você Outra Uma vida sua Duas Com o livro O meu Minha boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Desculpa Desculpa Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas na vida Meu lado É uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer masculhar Mascula Se eu tivesse que Ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que Ter Duas Seria você Outra Uma vida sua Duas Com o olho Eu vou ouvir Minha boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Escutar Escutar Mãe de um sinal bebê Sabe, Meire? Escuta Eu tô sentindo falta de ouvir Sua voz Tô sentindo saudade de falar de mim Ainda sinto o estilo do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será Que está fazendo agora? E mande um sinal Pra ser da dor Liga, conta Pra mim tanto faz Manda um zap Me sai na face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você me ligar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom desce Mas não aí Que se mudou Eu vou me acabar E mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, conta Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social E mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, conta Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é embora Mas vejo que é embora E não quero atender O que será que está fazendo O que será que está fazendo agora E mande um sinal Pra dizer que acabou Liga, conta Liga, conta Liga, conta Pra mim tanto faz Manda um zap 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 Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social E mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, conta Liga, conta Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Ela ligou Ela ligou, ela ligou Ela ligou, ela ligou Disfarçou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependido e eu aqui largado Pregamos por bobagens Ela surtou Mas vou te perdoar Se ela me jurar Calma, amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que mole de vontade De viver Relembrando essa que é sucesso Fabi Meire Vem com o problema minha bebê Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfarçou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependido e eu aqui largado Brincamos por bobagens Ela surtou Mas vou me perdoar Se ela me jurar Calma, amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que mole de vontade De me ver E jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Que morre de vontade De me ver Que morre de vontade De me ver Mais uma pra tocar Mais uma pra tocar No seu coração Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais uma pra tocar Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais uma pra tocar Ele Quando eu me chamar Yaima Eu não vou Me chamar Eu não vou Quando eu me chamar Eu não vou Chamar Eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando eu me chamar Chamar Eu não vou Chamar Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama Em nome de Dora, com os médicos Cuidando do meu e do seu cabelo Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais um patinho Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais um patinho Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama Fábio Meire, bebe e sofre 1.0 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 Não, a gente faz amor, eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo de novo, fecho os olhos, de novo, sou a sua boca, tenho mel, que acalma o meu desejo e me leva até o céu, isso é real, e bom demais, pena que toda vez a gente faz amor, eu me sinto mal, você já tem alguém, me achando mal, a gente faz amor, eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo de novo, não, a gente faz amor, eu vou, eu vou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL